Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje um jogo muito top de sobrevivência Só que de dinossauro no estilo Last Day, a mistura de Durango com Last Day Galera, olha isso aqui cara, já tem uma pegada gigante aqui do dinossauro, que boladão aqui Olha isso galera, eu achei os gráficos top demais Parece que é feito na mesma ideologia do Last Day, entendeu? Só que com o dinossauro do Durango, mas o jogo graficamente está perfeito, cara, está top demais Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, vamos clicar nessa parada aqui, olha isso Mesmo estilo do Last Day, tá galera? Mesmo estilo, só com uma pegada diferente que é de dinossauro Eu curti demais, vamos abrir essa paradinha aqui galera Enquanto está abrindo aqui galera, eu gostaria de perguntar para vocês Se vocês querem que eu traga uma série desse jogo aqui galera No canal principal ou no meu canal 2 Deixa aí, eu vou botar um cardzinho aí em cima, no izinho que fica aí em cima Você clica e vota Canal principal ou canal 2, tá? O segundo canal, beleza? Eu conto com o apoio de vocês É a mesma pegada do Last Day, entendeu? O estilo de mapa, essas coisas Então, eu tenho certeza que vocês vão curtir, vão gostar Vão pegando as pedrinhas aqui, vão curtir mesmo E, claro, o Last Day continua sendo o carro forte do canal E vai ser, porque eu curto demais o Last Day Só que um jogo parecido com ele, numa pegada diferente de dinossauro Eu sei que vocês gostam também Deixa aí no comentário, beleza? Se vocês querem que eu traga junto com o Last Day Se eu postar 3 vídeos no dia, vai ser 2 de Last Day E 1 de Jurassic Survival Beleza, galera? Então, eu conto com o apoio de vocês E esse vídeo aqui tem que bater muitos likes, galera Dá pressão no like aí Se inscreve no canal se você não é inscrito, entendeu? Vamos botar a meta aí de 2 mil likes nesse vídeo, entendeu? Porque, pra eu trazer uma série desse jogo aqui, galera Não pode ter vacilo, entendeu? De o jogo pegar poucas vistas Porque senão o YouTube tira a relevância do canal E afunda o canal, beleza? Então, eu preciso demais de vocês Principalmente meus inscritos fiéis Que tá todo dia assistindo o vídeo Conto com o apoio de vocês, beleza? O cardzinho vai ficar em cima aí pra votação, tá? Então, vamos lá, galera Vamos ver uma paradinha aqui, ó Vamos ver essa lojinha aqui, ó, galera, ó A loja tem as paradas ali, ó Kit caçador Vamos ver como é que funciona essa parada aí, ó Beleza, show de bola Vamos lá, ó Olha isso Mesma pegada do Last Day Mas Curtir, galera, curtir Vamos aqui, ó Equipamentos, olha isso, galera Equipamentos, ó Top demais Tudo você tem que comprar com dinheiro Vamos ver aqui o primeiro aqui, ó Com dinheiro Dinheiro Aqui também Aqui é com ouro, galera Isso aqui é dinheiro, beleza? Tem as paradinhas ali, ó Mesmo item aí, beleza? Show de bola Aí aqui é ouro Aqui é ouro também Vamos ver aqui agora De reforço aqui, ó, galera Tem um esqueminha do reforço Galera Se você tiver com ouro Tiver condições Pega esse de 14 dias aqui Que é top, tá? Vai te ajudar demais a subir XP, tá, galera? Não dá mole, valeu? Olha isso Show de bola E aqui É a parada que a gente tem pra receber Todo dia, né, galera? O Last Day Às vezes dá uma bugada Nessa parada aqui, né, galera? Dá uma bugada Nessa parada aqui Vamos ver essa parte aqui, ó Essa parada aqui É o nosso inventário aqui, né, galera? As paradas que a gente tem Pra rebloquear Olha isso, ó Nós temos uma machadinha Nós temos uma picareta E pra você fazer uma machadinha, cara É mais difícil, hein? Olha isso, ó Tronco de palmeira A gente precisa de pedra A gente precisa de bambu E a gente precisa de fibra de planta, mano Como é que pega isso daí? Eu não sei ainda, tá? Picareta a mesma coisa A lança A lança já é um pouquinho melhor, entendeu? A gente precisa de palmeira aqui Tronco de palmeira Até eu conseguir gravar esse renome aqui, galera Relaxem É Beleza, show de bola Eu era pra ter trago esse vídeo ontem Só que o meu trabalho lá Tá uma mudança de sistema lá Eu saia tarde, cara Aí não deu tempo de gravar Aí aqui tem a caixinha, né? Que é o nosso caixote, beleza? Nível 2 Nossa mochila nível 2 E aqui nós temos a fogueira nível 2 Pra gente poder fazer a nossa comida, tá? O começo é primordial a comida, tá, galera? Chovelo nem tanto Mas aí depois você tem que correr atrás do coletor De chuva que é pra água, tá, galera? Não, pô Sai porque Vamos ver Vamos passando aqui, ó, galera, ó Ih, tem vários itens rebloqueados aqui Vamos ver se dá Vou clicar em cima Não, aparece Olha isso, galera Hahaha, moleque Galera, quem quiser patrocinar aí O Tubarão a comprar Aquele Aquela parada aqui De De XP aqui, ó De reforço aqui, ó Pra gente ficar o mais rápido possível Só Chamar aí no No meu e-mail que tá aí na descrição aí Beleza, galera? Olha isso aí, galera Vamos pegar uma frutinha aqui Que fruta essa daqui? É manga, galera Manga Vamos ver como é que funciona essa parada aqui Ah, vamos ver onde a gente coloca isso aqui Ah, aparece aqui, ó Manga Ali, ó A roupa ali, ó Tem uma parada aqui, ó De level 50 Pra desbloquear Level 70 Ele agacha, galera O gráfico é muito top, cara Muito top mesmo Vai dar caldo isso aqui, hein, galera Vai dar caldo Galera, é o seguinte Eu vou criar a minha base aqui Mas O que que é isso aqui? Opa O que que é isso aqui, galera? Rapaz Não vi direito Mas parece ser uma zebra É isso mesmo, galera? Vamos ver Galera Galera É uma zebra E olha o gráfico disso, cara Olha o gráfico disso aqui Que top Não vou matar não, galera Não vou matar a zebra, não Vou deixar a zebra aqui de Vou deixar a zebra aqui Vou deixar a zebra aqui A zebra vai ficar aqui Vamos fazendo um Umas paradinhas aqui, galera Vamos pegando esses Toquinhos do chão Galera, acho que eu não vou destruir minha Minhas paradas aqui, não, galera Vou deixar essas plantações aqui E vou tentar construir minha base Sem destruir elas E ali tem o que ali? Deixa eu ver o que que tem ali Vamos passar devagarinho aqui, ó Será que aqui é por trás dele? Olha isso, galera O mitoleste 40 de vida É um dinossaurozinho aí É miudinho, galera Vamos deixar ele também Será que dá pra trancar eles, galera? Vamos ver se dá pra trancar ele Vamos ver Vamos ver se dá pra gente construir Já alguma coisa aqui Eu preciso de bambu Eu preciso de bambu Será que o bambu vai brotar Aqui na base, galera? Peguei três bambus aqui Vamos pegar da beirada Da beirada, não Bambu da beirada Acho que As paradas da beirada Que a gente tem que deixar, né, galera? Vamos pegar essa parada aqui Beleza? Vamos pegar só mais um bambu Cadê? Cadê bambu aqui, galera? Pô As pedrinhas aqui Pra gente ver se a gente já consegue Prender eles, cara Já fazer nossa armadilha aqui Prender eles que vai ser top Opa Vem pelo cantinho aqui, galera Vem pelo cantinho Ó, tem bambu aqui, ó Tem bambu aqui Aqui, ó Tem bambu aqui Beleza, show Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui se a gente consegue Prender eles Vamos passar aqui, show Parede Ih, galera Não vamos conseguir prender, não Ah, consegue, ó Ó Ó Olha que lindo Agora vamos ver se a gente consegue Fazer a parede Acabou bambu Ô, rapaz Já estamos começando bonito aqui Nossa prisão, galera Nossos animais de estimação Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Hihi, moleque Opa Será que eles escapam? Vamos ver Se escapar A gente mete o pé do mapa Preciso de bambu, cara Aqui tem bambu aqui, ó Pega aqui bambu Bambu não tem jeito Depois a gente deixa alguma coisa de recordação aqui de bambu Beleza, show Cadê eles, galera? Cadê eles? Pega aqui, beleza Show Show Opa Já fizemos o nosso zoológico aqui, galera Será que dá pra prender esse outro aqui? Vamos ver se a gente consegue prender ele aqui Não vai conseguir, não, galera Não vai conseguir, não Olha isso, galera Olha isso Galera Eu vou fazer uma parada Muito top com vocês aqui, cara Na moral Escuta o que eu tô falando pra vocês Eu vou fazer uma parada muito top com vocês Vocês vão ficar doidos Beleza? Vamos ver se dá pra pegar aqui esse bambu aqui Tá muito perto dele, né? Tá muito perto dele Vamos ver se... Vamos por lá Vamos por lá A gente vai pegar bambu ali Galera, top demais mesmo Galera Tubarão já chegou fazendo a prisão aqui do... O fisiológico Hihi Que isso, que isso Que porcaria é essa, galera Rapaz Corre Que isso Comida É o que é isso Comida Vamos usar Vamos usar Pega isso aqui, o que? Couro cru Tigre e dente de sabre, galera Olha isso Rapaz Que bagulho doido, malandro Que bagulho doido, cara Que bagulho doido Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui, ó Galera Vamos pegar aqui Beleza, show Vamos jogar pra cá Aqui Top Isso aí, garoto Isso aí, garoto Vamos prender eles ali de boa E a gente vai pegar no nosso bambu aqui Beleza Rapaz Hihihi Que varão sinistro, malandro Sinistro Vamos prender eles A minha ideia aqui Vai fazer um Uma parada top Aqui pra vocês, tá, galera Parada top Vamos lá, vamos lá Cadê aqui, galera? Cadê? Galera, deixa no comentário Se vocês querem que eu traga Esse vídeo pro canal É Esse jogo pro canal Se vocês falarem que quer que eu traga Esse jogo pro canal Vocês podem ter certeza, galera Que Mais tarde de noite Depois que eu postar os Dois de last day Eu vou trazer ele pro canal Valeu, galera? Beleza? Show de bola Olha isso aqui, ó Galera Olha isso aí, ó Já fizemos a nossa Não acontece nada, ó Ó Show que aqui A gente é carne de pescoço Galera, aqui a gente é carne de pescoço Já fiz o zoológico aqui, ó Depois eu pego aquela zebra ali, ó Galera, olha isso Hihihi Ah, moleque Que isso, hein Vamos lá, ó Show de bola, beleza Vamos com tudo, galera Vamos com tudo aqui, ó Vamos passar pro outro lado aqui Vamos ver o que tem no outro lado aqui Estamos bem equipados aqui? Não estamos bem equipados, não, galera Deixa eu ver aqui, ó Vou guardar essas paradas aqui no No coisa aqui, ó, galera, ó Vou guardar a parada ali, beleza Show Vamos levar só a frutinha ali E aquilo ali a gente leva o que? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Deixa eu ver aqui Eu preciso de mochila A arma eu já tenho na mão Vamos ver a mochila aqui Nível 2, mas a gente precisa de corda E aquela paradinha ali, beleza? Vamos ver Corda isso aqui Então a gente leva, galera A gente leva pra fazer a nossa mochila, beleza? E o resto a gente pega lá, galera O resto a gente pega lá, beleza? Vamos com tudo aqui Vamos aqui com tudo Rapaz, que jogo fera, cara Que jogo fera Vamos lá, vamos com tudo aqui Que isso? Evento do Evento do T-rex Fez um ninho por perto Você pode encontrar algo Vamos ver essa parada aqui, galera Vamos ver essa parada aqui Vamos colocar aqui um correio aqui Rapidão aqui Vamos ver como é que funciona isso aqui Vamos lá Aqui, aqui Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, cara Rapaz, é muito parecido mesmo com Last Day, hein? Que isso? Será que tem bunker aqui? Acho que não Aqui tem umas paradas de Base de KN Isso aqui deve ser uma parada de Olha isso aqui, ó Base de Ih, rapaz Essa parada deve ser tipo uma parada de boot Aqui, galera Vamos ver aqui Chegamos aqui, ó Vamos ver o que a gente faz aqui, galera Tem que ser no sapatinho aqui A gente não sabe como é Pô, nem o T-rex Deve ser sinistro, cara Deve ser sinistro aqui E a gente pode invadir aqui, hein, cara Opa, tomou no meio do nada aqui Beleza, show Não há nada aqui pra você Não tem nada pra pegar aqui, não Aqui é só Nas frutinhas aqui pra pegar aqui Vamos ver Vamos devagarinho aqui, ó A gente vê alguma coisa diferente A gente pega e mete o pé, galera A gente pega e mete o pé Vamos lá, vamos lá Opa, acho que tem T-rex Sentindo teu cheiro Viu? Ih, rapaz Olha isso O bagulho tá tremendo aqui, mano Ó Que isso Rapaz, tá vindo um gigante ali Ih, rapaz Estou com sede Caraca, que porra é essa? Mete o pé Galera, tu riu um monstro Que isso, cara Ih, não dá pra invadir aqui, não Será que dá? Pô, o problema é a gente morrer aqui, galera Se a gente morrer aqui Vamos entrar aqui rapidão E ficar na atividade, galera Vamos entrar rapidão aqui Vamos ficar na atividade Pera aí, rapidinho Porque se ele estiver ali Ele pega a gente Vamos ver Tomara que não Cara, meu Deus Tem que ficar logo aqui Pra gente... Não, não tá aqui Não tá aqui Vamos ver se... Tomo com sede e com fome, né, galera Beleza Não será fácil Rapaz, é difícil, hein, galera É difícil O T-Rex veio por aqui Vou fazer uma parada aqui, galera Vamos inventar aqui Vamos pegar... Receber água, né Que a gente tá precisando de água Cadê, cadê? Vamos ver aqui, ó Vamos beber uma... Vamos beber água aqui, ó Show Comida, galera Comida Tão precisando de comida Eu tenho aquela lata de sardinha ali, né, galera Eu tenho a lata de sardinha também Vamos pegar a lata de sardinha Isso aqui, galera Vocês usam só na emergência, tá, galera Eu tô usando aqui Porque eu tô gravando Vocês usam só na emergência, beleza Pulando pra 55 Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Ah, a gente passa aqui Nos esconderijos aqui Beleza, show O que é isso aqui, galera? Opa Tem uma parada pra gente pegar aqui Uma baixadinha aqui Rapaz Cara, o jogo tá muito fera, cara O jogo tá muito fera Olha a abertura dessa porra carinha aqui, cara Rapidão, galera Rapidão mesmo Esse daqui é sucata, né Vamos pegar Apesar que a água, galera Aquilo ali de água ali A gente vai precisar Mas a gente tem duas ali ainda Dá pra ir de boa, tá, galera Dá pra ir de boa Mas a gente não pode deixar passar Aquela parada ali Isso aqui é o quê? Esconderijo de alguma coisa? Deixa eu ver aqui Nosso inventário aqui, galera A gente precisava subir de nível A gente não vai conseguir subir de nível aqui A gente vai ter que subir Pelo menos pro nível 2 Onde a gente mora, galera Pra poder Fazer o esqueminha aí, tá, galera O que que eu tiro aqui, cara? Vou tirar esse Vou tirar esse parafuso aqui, cara Porque esse parafuso Acredito eu que Que dê pra usar bastante Achar muito ele Igual no Clash No Clash não No Last Day, cara A gente acha bastante no Last Day Olha, galera A mesma estratégia aí, ó Vem se escondendo aqui pelo Pelas paradinhas aqui, ó Entendeu? Porque a parada ali é na meiuca Então nisso a gente vai vindo aqui Como é que faz aqui As paradas aqui, ó Beleza, show Cara, será que aquele T-Rex ali É tipo um O Big One, cara Boladão? É, pode ser, né? Pode ser, ó Vamos pegar as frutinhas aqui, ó Frutinhas aqui Que salva a gente Principalmente no começo do jogo A gente não tem nada pra fabricar Nada mesmo Vamos lá, ó Joga pra cá Olha isso, galera, ó 19 de fruta Beleza, show Ó, tá vendo? A gente tá andando por isso daqui E estamos conseguindo passar de boa aqui, ó Beleza? Ó, vamos ver aqui, ó Depois a gente vai tentar entrar ali Pelo meiuca ali Beleza, show Acho que o T-Rex sentiu o teu cheiro Ih, não dá pra se esconder aqui não, galera Galera, vamos meter o pé, ó Vamos meter o pé aqui, galera Vamos voltar pra nossa base aí Que nós já pegamos bastante coisa ali Show de bola E vamos lá, vamos lá Vamos lá que Nossa base tá aqui Vamos botar um correio aqui Que é pertinho, né, galera A gente tem que invadir essas paradas aqui Tudo com cabeça de De caveira ali Com nível Mais baixo, né, galera O nível mais baixo Vamos usar a princípio Tem umas paradas eletrônicas aqui Você vai precisar de componente Para criar itens de alta tecnologia Beleza, show de bola Pelo menos aqui, ó A gente usa isso daqui como base, tá, galera? Use isso aqui como base Beleza, show de bola Corda Água Isso aqui é o Pendrive de dados Beleza, show de bola Então a corda eu vou jogar pra cá Isso eu vou jogar pra cá Isso eu vou jogar pra cá Beleza, que eu preciso, né? Isso aqui eu jogo pra lá Isso aqui eu jogo pra lá Então a gente vai precisar De fazer o que aqui, galera? Vamos precisar de fazer Machadinha Quer ver? Vamos ter que fazer uma machadinha Então a gente precisa de Bambu Só falta um bambu Pra gente poder Fazer a nossa machadinha aqui Vamos pegar esse bambu Que tá aqui, galera A gente faz a machadinha aqui E a gente começa Pra subir de nívio ali, beleza? Show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos quebrar isso daqui Isso daqui não Mas vamos Vamos fazer uma parada aqui Então eu vou Poder pegar a fruta aqui Show Fruta é top, né, galera? A gente tem que quebrar Uma arvorezinha aqui Eu quero pegar uma árvore Meio que Vamos pegar essa daqui, ó, galera Vamos pegar essa árvore aqui, ó Aí O corpo fica ali, cara O corpo, galera Vamos ver aqui, ó O que a gente Conseguiu aqui, ó Beleza, show Já subiu Não Falta pouco pra gente subir de nível Então a gente tem que quebrar aqui, galera Ou eu não quebro, galera Acho que eu não vou quebrar, não, galera O próximo nível Eu vou trazer no próximo vídeo Valeu, galera Por quê? Porque eu quero deixar essas paradas aqui, galera Pô, na outra base principal minha lá do Last Day, cara Pô, eu dei mole, cara Eu tirei ali Dei mole legal, cara Dei mole legal Eu tirei e fico feião lá E não cresceu Falaram que ia crescer Mas tá maneiro, galera Tá maneiro Então vamos lá Tamo junto Abração Fui